Olá no YouTube de espectadores do site Saúde Fugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre a questão dos grãos e leguminosas. Entretanto, quando nós falamos, o brasileiro usual fala de grãos, ele geralmente mistura tudo numa só frase, sentença, ideia. Primeiro de tudo, grão cresce em gramínea, são os cereais. Já viu aqueles comerciais mostrando, às vezes vídeos mostrando pássaros comendo e na grama do trigo? Ou seja, é dali da gramínea que vem o grão. Já a leguminosa, que é o grão de bico, a lentilha, os feijões, eles vêm de bagas. Não sei se você já viu uma ervilha na baga, um feijão na baga, é completamente diferente. Parece uma embalagem que envelopa, digamos assim, armazena o feijão ali dentro. E a gente até hoje em dia já tem um outro tipo que já está se popularizando bastante, que são os pseudogrãos. A quinoa, principalmente a quinoa, o amaranto e o trigo sarraceno. Nós temos outros pseudogrãos, até mesmo a chia, classificada como pseudogrão, mas não são tão famosos e tão disponíveis e até mesmo tem um uso usual na culinária. Então, o pseudogrão, a diferença entre o grão é que, um, ele não cresce em gramínea, ele geralmente tem mais proteína do que o grão usual. A quinoa é famosa por ser uma proteína completa, ter mais vizina, assim como o amaranto também. Eles são um pouco mais nutritivos, tem maior quantidade de minerais e vitaminas do complexo B. Entretanto, infelizmente para nós brasileiros, eles têm um pequeno grande problema. Eles são demasiadamente mais caros que os grãos. Obviamente, os grãos usuais são utilizados na ração animal, então eles são plantados em monoculturas imensas. Então, quanto mais a plantação e maior a demanda, maior é, menor é o preço. Então, geralmente a quinoa, o amaranto e o trigo sarraceno são bem caros, por cima de R$ 20,00 o quilo. A quinoa e o amaranto já chegam a quase R$ 50,00. Aí, a gente tem outra questão em relação aos pseudogrãos e os grãos e até mesmo as leguminosas, que são os antinutrientes. As plantas, por mais que não tenham cérebro e não pareçam, elas têm de alguma forma uma inteligência e demonstram isso em inúmeros processos biológicos e simbiose com os animais. No caso dos grãos e leguminosas, elas, obviamente, não conseguem se mover, não têm proteção nenhuma. Então, a teoria vigente seria que elas desenvolveram esses chamados antinutrientes, que são as lecitinas, saponinas, ácido fítico, inibidores de protease, mas ainda existem outros, como ácido oxálico, glicosinolatos, gozipol, taninos, compostos fenólicos, todos eles, alguns têm ações, até algumas ações benéficas, mas são considerados antinutrientes e têm vários fatores também detrimentais. Então, a planta produz esses antinutrientes em prol de se proteger na sua fase mais imatura, na sua fase ideal de consumo, por exemplo, as leguminosas, são bem macias e suculentas e até mesmo mais prazerosas. Então, é dito que elas têm menos antinutrientes e faz bastante sentido, porque quando você come a leguminosa fresca, eu, particularmente, aplicando o empirismo, sinto menos reações adversas. Aqui mais perto, para vocês verem, a diferença entre as leguminosas, os grãos e os pseudogrãos. Você pode ver que a aveia aqui, no canto direito, é bem maior do que os pseudogrãos, que é o quinoa, amaranto, etc. Já o grão de pico, por exemplo, que estava ruim. O tamanho do amendoim, para vocês verem. O trigo sarraceno, já para germinar, mas ainda não germinado, só hidratado, assim como o grão de pico, e a lentilha, que já começou a germinar e a aveia. Mas aí, a planta produz esses antinutrientes para mostrar ao animal, não só o alimento ficar bem duro, mas também, se o animal tentar consumir, ele vai sofrer sintomas de intoxicação e distúrbios estomacais, que, obviamente, vão levar a se lembrar de não comer aquela planta novamente. É uma teoria, obviamente, é uma teoria vigente em vários meios, até mesmo entre os proponentes da dieta paleolítica, apesar de nós, veganos, não concordarmos com eles. Nesse ponto, eu concordo, que é uma questão. Uma das coisas que eu sugiro é você ficar sem grãos durante uma semana e me dizer a diferença. Existem milhares de outros alimentos veganos que não sejam grãos ou leguminose. Obviamente, no meu caso, eu sugeriria principalmente frutos, vegetais, castanhas, sementes e nozes, mas ainda também existiriam raízes, estubertos, entre vegetais crucíferos, frutos vegetais, entre outros. E lembrando que também existe uma diferença. Apesar da função biológica ser similar, as sementes não são grãos. A semente de linhaça, xixi, abóbora, são sementes. E a composição nutricional é bem diferente. Então, aonde eu queria chegar? A diferença entre grão, pseudogrão e leguminosa e sementes usuais. Para você entender que existe diferença entre cada um desses alimentos e os grãos, os efeitos dos antinutrientes são bem extensos. Eu sugeriria você fazer uma breve pesquisa no Google Acadêmico, no PubMed, ou em outros mecanismos de pesquisa de periódicos, para compreender um pouco mais, porque existem inúmeras questões, até mesmo um dos antinutrientes, a grid e a mucosa intestinal, prejudicando a absorção de aminoácidos, inclusive B12. Então, é uma questão que a gente tem que levantar, acho que visando diminuir o consumo tanto de grãos e aumentar o consumo de alimentos frescos. Porque por mais que você hidrate o grão, germina o grão, a gente sabe que ele é seco. E um alimento seco indica que ele perdeu bastante dos nutrientes que um dia ele tinha na planta e quando ele era fresco. Os grãos podem ser secos e, na verdade, armazenados por mais de um ano. Isso mostra baixa atividade biológica e, obviamente, baixa o menor valor nutricional do que os alimentos frescos, ricos em água, que estragam rápido. Espero ter educado você em relação ao assunto. Ah, e finalizando, o arroz selvagem também tem mais proteína e mais nutrientes que o arroz usual, mas também é muito caro. Mas ele não se encaixa com um pseudo grão. Eu espero ter ajudado vocês ao assunto. Eu espero que vocês deem preferência às frutas e vegetais sempre. O vídeo foi educativo apenas. Não foi uma apologia aos grãos. Não foi sugerido um aumento no consumo de grãos, mas uma redução no consumo de grãos. Para mostrar que eles têm antinutrientes sim. E são classes diferentes. Diferentes das frutas e vegetais que a gente não ouve falar sobre os antinutrientes delas. Elas não causam distensão no estomacal. Não prejudicam a absorção de vários outros tipos de nutrientes por causa desses antinutrientes contidos nelas. Já que não tem praticamente antinutrientes. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo. Dê um like. Poste esses comentários aqui embaixo. Que se cadastra na mala direta do site e do blog. Dê um like na nossa fanpage no Facebook. Entra lá no grupo do Saúde Frugal porque a gente tem 12 mil leitores se comunicando, trocando ideias, trocando dicas. E fiquem ligados. Se vocês tiverem mais interesse em saber sobre a questão do porquê eu não recomendo grãos, eu tenho outros vídeos aqui no canal. E recomendo fortemente a leitura do livro Saúde Frugal, Guia o Clodivorismo, a dieta original. É onde eu explico questões de anatomia, fisiologia e bioquímica. Por que seres humanos não foram adaptados ao consumo de grãos. E até mesmo você pegando um livro de história, aprendendo história básica, você vai ver que o consumo de grãos só começou após o período neolítico. Então, esse foi o Eduardo Corazes para mais um vídeo do Saúde Frugal. Até a próxima!